Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Oxygen Auro Incluored na base dos Inclinados ao Sucesso. E eu tenho algumas novidades para mostrar para vocês aqui. Bom, no último episódio nós fizemos um novo sistema de resfriamento. Eu acho que esse tamanho é bem legal, está funcionando certinho aqui para a nossa base, né? E esse aqui é só o resfriador industrial, né? Só para toda essa área industrial. Eu ainda não acertei essa parte de baixo, tá? A gente tem que acertar isso aqui também. Mas está funcionando bem legalzinho. Eu vou apenas adicionar mais um sistema de resfriamento para a área dos geradores a petróleo. Porque a gente precisa e eles são muito quentes, né? A gente tem que acertar essa temperatura deles aqui. Essa parte é no meio de transformadores, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Se a gente vai mudar de alguma outra forma, né? Mas isso aqui parece que está funcionando legal. O petróleo está vindo bem quente de lá de baixo, né? Porque principalmente ele passa pela fumarola de vapor, eu acho. E quando tem energia, né? A gente consegue diminuir bastante a temperatura. Aqui no meio até que ficou legal. A gente está com uma temperatura bem baixa mesmo. Então o sistema está funcionando, né? Inclusive até nas turbinas ali embaixo. Está bem legalzinho. Só que tem coisa ainda que a gente tem que melhorar. Uma coisa que vocês vão notar é que eu continuei a decoração aqui. Então agora tem as paredinhas laranja aqui para o gerador gás natural. E a paredinha rosa pastel para a área de hidrogênio. A do petróleo eu ainda não fiz, mas eu acho que vou fazer uma decoração preta e amarela aqui. Vai ficar bonitinho, né? Aqui em cima está tudo legalzinho. E a gente está puxando energia. Quer dizer, está faltando um pouquinho de energia aqui, né? Mas a gente está puxando energia lá dos painéis. E quando tem... Olha só, caramba. Vamos lá retirar isso daqui. Eu estava pensando em uma forma melhor de fazer isso. É estranho. Eu não estava conseguindo vir aqui por quê? Aqui dá para subir, né? Tem alguma coisa bloqueando, será? Não. Olha só, será que eles precisam daquela escada que eu tinha retirado? Eu tenho que fazer as escadas embaixo aqui. Eu pensei que eles iriam passar pelo... Por cima dessa portinha, né? Então eu vou ter que realmente continuar com as escadas aqui por cima. Bem estranho. É, talvez eu faça aquele esquema... Da... Da porta de malha lá, do bloco de malha. Para não cair os itens por cima, né? Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar algumas coisinhas aqui por cima. Quase nunca fica certo esse treco, né? Aí. Um para cada bloco aqui. Muito bom. Vamos retirar isso aqui. Nossa, eu vou ter que remover essa parede aqui porque está começando a grudar coisas aqui de meteorito. Talvez a gente tenha que fazer uma parede igual a essa daqui, ó. Mas, peraí, está estranho. Eles não estão conseguindo vir aqui por... Ah, é por causa disso, ó. Não era por causa das escadas, então. Peraí. Então vamos tirar. Aí. Que faça um negócio e depois tem que desfazer, né? Como sempre. Descobrir o que que era. Olha lá. Agora sim, está livre. Ah, é isso mesmo. Agora ele pode escavar por cima, né? Então, muito bem. O pessoal está feliz agora. Vamos aumentar essa parede, né? Já que está causando sempre o mesmo problema. Vamos aumentar ela um pouquinho para cá, ó. Aí fica beleza. Bom, muito bem. Olha só que interessante, galera. Eu, como eu dividi a parte de resfriamento do petróleo dos painéis para a parte industrial, né? Essa daqui ficou responsável só pela base. Então eu já dei uma acertada aqui nos encanamentos. A gente pode agora remover esses itens aqui. São os quatro divisórios que eu tinha feito lá. Mas que agora não está funcionando muito bem, não está sendo necessário. O último quartinho que a gente colocou no episódio, né? E, galera, eu gravo os episódios, às vezes, um depois do outro. Então, infelizmente, eu não vejo os comentários de um dos episódios, né? Mas espero que tenha sido tudo certinho lá. Estamos com 30 duplicantes. E vocês podem notar que eu passei aquele cano de temperatura da água poluída fria que a gente tinha. Passei ele para cá na base e agora congelou tudo. Caramba, eu nem tinha visto. A gente acabou congelando a base toda. Então ficou bem friozinho. É bom para as plantações, né? Principalmente a plantação de trigo das neves. Mas eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa água poluída. Ela está só circulando pela base para esquentar, né? Até a gente utilizar ela para fazer água limpa... Onde mesmo? Onde que eu estou usando essa água? É, aqui, ó. Eu encaixei ela aqui no meio do caminho. Então a gente está fazendo água limpa dessa forma. Está vindo mais ou menos em 5 graus. Está começando a esfriar um pouquinho mais. Quando eu começar a quebrar aqui ou a gente encher todo esse encanamento, aí eu paro essa água. E a gente resolve de outra forma, né? Bom, muito bem. Agora, olha só a grande diferença que vocês não tinham visto ainda. Lembra que eu falei que eu ia colocar uma... Uma plantação inteira de trigo, de fruto de seda, né? Com uma fileira igual a gente fez com a plantação de pimenta. Olha só que maneiro que ficou. Apesar de parecer que cabe menos plantações, acaba cabendo 3 para cada fileira. A gente aqui tinha só 2 e não completas ainda, né? Tinha o que aqui? 7 para cada lado. E o treco no meio. Agora a gente tem 9 para cada um dos autocoletores, ó. Então alcança todos eles aqui. E eu tenho 3 robozinhos que vão ficar pegando as coisas aqui. Tem algo que eu quero testar que eu não sei se vai funcionar. Quando a gente não colhe a plantação, ela acaba caindo sozinha. Só que demora um pouco mais. E aí eu pensei, se eu fizer uma plantação de cogumelo fechada, só com controle de temperatura, com fertilização por limo de fora da base. Eu acho que eu posso deixar os robozinhos em uma sala totalmente fechada, com bastante pressão de dióxido de carbono, por exemplo, né? E esperar o cogumelo cair sozinho. E aí a gente pega ele depois. Seria a mesma coisa para a plantação de trigo das neves, por exemplo. Porque se eu fechar ela completamente, eu não preciso deixar os duplicantes ficarem entrando, sim. E mudando a temperatura da salinha, né? Só tem um problema que essa sala, o do trigo das neves é um pouquinho complicado de criar. Porque ele precisa de petróleo aqui muito gelado, né? Precisa estar no ambiente muito gelado. Mas a gente vai trazer ele lá para baixo também. Eu vou fazer uma plantação quase igual àquela ali. Primeiro, para o episódio de hoje, para a gente começar, vamos duplicar essa plantação de flúor de seda. A gente vai passá-la aqui para cima, nessa segunda fileira, né? E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ali o sisteminha. Eu já passei a água do jeito certo que a gente precisa. Aqui vai ser sempre a entrada de petróleo, né? A gente está com aquele mesmo esquema de recircular e a saída pela esquerda. Só que a diferença é que agora a gente tem muito mais plantações, né? Eu gostei muito dos robozinhos. Eu não sei se eles vão gastar muita energia. Eles ficam batendo um no outro. Muito engraçado. E se ficar tudo fechado, talvez eles consigam buscar as plantações de forma automática, né? Eu não sei se eu estou usando muita bateria nesse negocinho. Mas eu quero usar os robozinhos. Eu gostei deles. Então, vamos só duplicar aqui. Aqui vai ser fruto de seda também. Essas de cima eu vou remover. Uma delas vai ser o trigo das neves, que a gente vai trazer para baixo. E aí, a água... O petróleo super frio que sair do trigo das neves ainda vai ser frio bastante para a plantação de fruto de seda. Então, a gente vai usar a saída dele como a entrada da outra plantação. Aqui vai ficar tudo as plantações frias, né? Então, o trigo das neves primeiro, flor de seda e aí o flor de seda final que a gente já tem. Então, vamos só começar para... Opa, já comecei errado aqui. Vou fazer uma a mais porque agora tem blocos de plástico aqui, ó. Que é a nossa fileira normal. Eu não sei se eu vou fechar uma plantação da outra. E o legal é que agora que a gente está construindo aqui dentro, o pessoal vim super rápido porque... É... Tipo, não tem nada para fazer fora da base, né? Então, eles vão construir tudo para a gente aqui rapidão. Então, vai dar para a gente acompanhar. Vou colocar primeiro o fornecimento de água, né? Tem todos os locais. Aqui no meio vai precisar também. Essas últimas eu vou retirar. E eu vou só trocar, só. Não vou nem esperar a planta crescer, não. Da última vez eu fiquei esperando elas crescerem, né? Mas vamos só. Olha, isso aqui já cresceu. Muito bem. Vou colocar aqui de amalgama de ouro. Passa por todos. Vamos retirar esses bloquinhos. Já vai dar para fechar aqui também. E eu estou fazendo dessa forma. Vocês estão vendo que agora tem a entrada da direita e da esquerda, né? Eles vão poder passar de um lado para o outro. Vamos colocar portinha aberta aqui também. E para a plantação de trigo das neves. Eu não queria deixar ela totalmente aberta. Se aquilo lá funcionasse, de a planta cair sozinha, né? Por exemplo, essa alface do mar aqui, acho que só sobrou a semente da alface, né? É, não deve ter ela no chão porque o negocinho busca, né? O outro coletor pega. Mas eu poderia esperar ela crescer sozinha. E a gente faz uma sala totalmente isolada, né? Bom que ocuparia menos espaço. O único problema é que eu não vou ter estação de agricultura para eles cuidarem, né? Mas dá para a gente fazer uma sala bem menor aqui. Bom, primeiro vamos nos concentrar nessa daqui, né? Vou colocar aqui. Deixa eu ver o encaramento como é que está. Esse encaramento é para baixo. Legal. Esse aqui eu posso cortar no meio que eu vou aproveitar. Esse aqui eu vou remover o de cima. Caramba, pessoal. Muito rápido. Agora o caninho de ouro. É um para cada... Está vendo? A gente tem três plantas. Eu vou colocar um no meio de cada duas, ó. Um no meio de cada três, na verdade. É um a cada duas. Esse cai aqui. Aqui. Isso. Só vai passando um pouquinho para frente. Não. Ih, eu acho que ficou errado esse, hein? Esse é para cá. Vem aqui. Aí, Ju. Muito bom. E o resto são canos de rocha ígna, né? É isso. Eu vou usar granito porque eu acho que eu tenho um pouquinho a mais. Esse aqui dá para interligar. Esse eu vou interligar depois. Entrada pela direita. Passa por cima. Olha que legal. Já temos o caminho ali. E eu estou fazendo aquela mesma divisão, né? Tipo, é um cano principal de petróleo que depois tem uma ponte que coloca dentro do sistema. Assim a gente vai dividindo para cada um deles. Melhor. Muito bem. Aqui a gente já abriu a sala. Olha só, ficou no tamanho certo ainda. Deixa eu ver. Ah, é. Ficou no tamanho certo porque a plantação de baixo não está com 96 blocos. Ela teria 96 se eu colocasse até aqui no final. Mas aí fica ímpar, né? A gente não tem o tamanho dos autocoletores aqui, ó. Esses autocoletores estão aqui à toa, tá? Eu ainda não coloquei o sistema de trazer terra para fertilizar aqui. Eu quero que a fertilização seja automática. Só que, tipo assim... Ah, ele pegou fruto de seda. O robôzinho vai pegar. Pegou. Pegou a semente. O outro pegou um pouquinho de fruto de seda. Ele demora meia hora para voltar, né? Ficou um batendo no outro. É muito maneirinho esse robô, cara. O legal é que dá para colocar os itenzinhos na cabeça deles, né? Vamos colocar uma xicrinha, ó. Olha lá. Aí ele joga aqui na base. Ou ele só vai jogar quando ele... Sei lá. Olha lá. Jogou. Semente de seda. Algum deles tinha pego algumas frutas de seda. Não tinha pego, não? É, eu não sei. Ou algum duplicante pegou. É... Mas eles vão levar dessa forma. Então, se a gente conseguir fazer a plantação totalmente automática, vai ficar interessante se isso aí acontecer. Ela cair sozinha e a gente buscar depois. É, deixa eu esperar acabar essa água aqui. Essa situação de agricultura a gente vai remover. Tem gente escaldando ainda. É, acho que estão indo lá no vulcão lá embaixo, né? Deve ser isso. Como é que tá o encanamento? Tá quase pronto. Esse encanamento aqui eu já posso mudar, né? Já tá vindo pela direita, ó. Vamos tirar primeiro essa ponte de cima. Acho que já vai dar um jeitinho ali. E essa ponte de baixo. Aí eu vou tirar esses canos aqui de cima. É, eu pensei em remover o petróleo, tipo, passando pelo meio aqui, ó. Talvez dê pra fazer algum caminho, mas ficou feio, sabe? Ficaria feio passar ali pelo meio. Eu gostei de deixar do lado de fora da porta ali. Acho que vai ficar mais interessante. É, vamos cortar aqui agora. Esse vem pra cá, esse vem pra cá. Só que agora eu vou interligar tudo. Ai, sem sobrescrever, né? E eu tenho que acertar esses encanamentos que não estão adiabáticos ainda, né? Um a cada dois. Esse aqui pra cá, esse pra cá. Legal. E aqui, e aqui, tudo adiabático também. É, eu vou tirar esses canos de cima aqui e tirar as placas também. Vai ser só a paredinha normal. Porque não precisa ficar tão frio na sala, né? Mas o interessante é que fique próximo das plantas, tá vendo? Aí a gente acaba não gastando tanta temperatura, esfriando a sala toda. É só realmente em cima das plantas. Uma a cada duas, tá vendo? Dá certinho. Olha só a diferença de temperatura. 17, 17, 16, 15, tá vendo? Fica mais próximo só da planta mesmo, que é o que a gente tá querendo resfriar, né? Ali também já tá certo. Vamos colocar mais portas hidropônicas aqui. Ah, antes disso eu vou fechar, né? Legal. Portinha hidropônica. Ó, o petróleo já tá circulando mais, tá vendo? Daqui a pouco ele vai ficar igual esse daqui de baixo. Como tem menos pontos de troca de calor também, demora mais pro petróleo esquentar. Então ele passa muito mais tempo aqui dentro recirculando, né? Vamos tirar essas plantas aqui. Depois eu vou trocar também o fundo ali pra ficar igualzinho, né? Esse cano de oxigênio aqui... Ah, é! Eu tinha... É por isso que eles estão se queimando lá embaixo, né? Eu tinha retirado o negócio porque eu achei que eu não iria utilizar. Mas eu acho bom a gente voltar com as estações de Atmotrage aqui. Vou colocar seis delas e eu vou colocar o ponto de checagem também. Eu não lembro como é que tá a nossa produção de trajes, hein? Acho que a gente vai ter que colocar uma outra produção depois. Vamos colocar a prioridade mais alta nos trajes primeiro, senão eles vão ficar presos pra fora. Ó! Caramba, é muito legal quando eles não têm mais trampo pra fazer, né? E aí eles vêm aqui rapidão pra entregar as coisas. Aí. Aí já ficou um pra fora, não ficou não? Eu vi um descendo pra direita. Poderam que eu não posso mais interligar isso daqui, né? É, ainda não tá interligado, tá legal. Então tá do jeito que tava antes. Vamos tentar dar uma resfriada na base. A base já tá resfriada já, né? Com toda essa água poluída. E olha só que legal. Não sei se eu mostrei, né? Que eu tinha isolado aqui. Agora tá funcionando bonitinho. Olha lá o robôzinho, tadinho. É o único que tá aqui. Ele pega a pimenta coquinho. É quatro quilos a pimenta, é mó pesado. E... Ele não para na hora. É esquisito. Eu acho que ele só para quando ele chega a dez quilos, né? Pera aí. Não, que pimenta coquinho, caramba. Cadê o robô? Ah, pegou outra. Tá com oito quilos de pimenta. Pegou mais dois quilos. Doze quilos, ó. A cada item. Eu pensei que... Será que ele vai pegar dez pimentas pra depois jogar lá? Olha lá, entregou as doze. Só que tá sem energia agora. É, a gente tá sem energia de novo. Bom. Aqui seria legal a gente fazer a plantação de limo. Na parte de cima dessa área aqui. E deixar ela... Isolada. Se ela funcionar daquela forma, eu acho que eu vou fazer ela aqui. Vai ser mais interessante. Com o robozinho também, né? O pessoal tá correndo lá. É. Caiu as plantas aqui. Vou colocar o... Eu tenho o cacto. É, o cacto também. Ih, tem semente de florosporo, hein? Caramba. Perigo. Vou passar todas aqui. Essa aqui também. Ah, é porque ficou gelado. Verdade. Caramba, as plantinhas caíram porque ficou geladas demais. Tem alguma outra que aguenta a temperatura zero ou não? Acho que eu já tava com uma... É, nossa. Tá muito frio pros cactos, eu acho. Caramba. É difícil porque o cacto aguenta de zero graus até... Cem, né? Não, só tem cacto agora. Muito bom. Tá bem bonita essa parte da base. Ah, legal. Vamos parar um pouquinho de jogar essa água fria aqui então. No sistema, né? Deixar a água estabilizar aí um pouco. E a temperatura vai voltar um pouquinho. Olha aí, caramba. Gelou a base toda, gente. Eita. Mas tá beleza. Vamos ver os imprimíveis. Por enquanto... É, eu já trouxe vários duplicantes, né? Vamos finalizar as tarefas que a gente tem. Depois a gente traz mais. Então, por enquanto... Seja bem-vindo, Drekinho. Vamos lá. Bloquinhos de plástico aqui no canto. Agora eu vou ter que retirar todas essas lâmpadas aqui. E a gente vai refazer... É... A fiação primeiro. Eu fiz o que aqui? Eu passei por cima de tudo, né? Tô usando tudo o ouro agora também. Os cabos aqui ainda não tenho certeza de como eu vou fazer, tá? Porque a gente vai ter que usar aqueles transformadores que eu acabei não utilizando até agora, né? Vamos lá. Vou só montar aqui primeiro. Um para cada um. E o legal é que dá certinho, né? Duas lâmpadas de cada lado do autocoletor. Dá a distância correta ali para três deles. O Druk se acaba gastando um pouquinho a mais. Mas eu acho que vale a pena. Tira esses dois. Tira esse aqui do meio também. E prontinho. Agora é só replicar aqui com o autocoletor. Muito bom quando a gente já tem o... O esquema... Planejado, né? É só clicar e sair repetindo. Tem alguns mods também que ajudam nessa parte. Que eu acho que é bem interessante. Eu acabo não utilizando, tá, galera? Eu não uso mods porque... Às vezes quando troca de versão o jogo, né? Como sempre eu estou na última versão. Ele acaba dando algum probleminha. Porque tem que esperar o mod atualizar, né? Ó, agora sim. Vamos ver a diferença na temperatura das salas. Ali está friozinho. Agora vamos passar tudo para verde pastel. Pelo menos nessa parte de cima. Alguns bloquinhos trocam e outros não. Vocês podem ver aqui os que não trocaram é porque é de outro material. Ou é do mesmo material que eu estou usando. Então eu acabo pegando aqui e passando para arenito, por exemplo. Aí os que não mudaram vão mudar agora. Aqui eu vou fazer arenito. Ali era tudo arenito. Ou rocha sedimentar. Que são os dois materiais que eu quase não uso. Muito bom. Cadê o rosa pastel? Esse negócio de decoração é uma coisa tão bobinha, mas é muito legal, né? Aí, ó. Agora sim. A plantação saindo rapidão, hein? Vamos já aproveitar para plantar as coisas aqui, gente. Aí, as sementinhas. Agora faltam os três robozinhos, né? Aqui eu coloquei o quê? Eu coloquei o drywall, acho. É a parede de fundo normal. Vou colocar toda aqui. Mas tem que ficar bonita também. E agora as estações do limpa-limpa. Eu não sei se três deles é necessário. Sei lá. Estou só colocando por enquanto. Carregador de transporte. Eita. Está aqui no filtro ali. Vem aqui no canto. E o trilho do transportador. Daqui a pouco eu vou começar a ficar sem materiais aqui. Mas estou tentando usar o wolframito, que eu não uso muito, né? Estou usando alguns materiais exóticos aqui para funcionar. O bom do robozinho é que ele não cai dos bloquinhos, né? Ele para no cantinho. Então ele vai só ajudar a gente a fazer essa plantação aqui. Ah, antes disso, eu tenho que pegar os itens que estiverem aqui. Senão eles ficam meia hora tentando buscar esse monte de item que tem ali. E aqui eu tenho que subir essa escada, né? Essa escada não. Essa porta. Nossa, escada para a porta está difícil. Aqui em cima também a gente vai retirar e colocar um bloquinho permeável ao ar. Olha só a rapidez. Eita, que beleza, hein? Bloquinho de granito. E portinha. Muito bom. Algo que está faltando na minha base aqui é mais oxigênio pressurizado. Está faltando oxigênio mesmo. Estranho. Acho que a maioria foi tudo para o... É, está indo tudo para os trajes aqui. Enquanto está enchendo. Vou ter que começar a soltar esse oxigênio aqui no meio. A gente tem um pouquinho aqui. Está vindo aquela saída de gás. Eu vou desviar essa saída de gás aqui. Olha só, a gente só tem um caminho todo. Que está indo só até aqui embaixo. Vamos dar uma olhada em como que estão os gases aqui. Eu vou colocar um na saída. Na frente de cada um desses trequinhos aqui. Vai ficar mais organizado. Ou não tão organizado, mas vai ficar do jeito que eu quero. Vamos colocar um acima de cada um desses. Destrava, jogo. Aqui, dois, três. Na verdade eu vou ter que colocar embaixo. Vamos fingir que eu tinha organizado por baixo, não por cima. É, aqui eu tenho que remover esse. Vamos retirar essa daqui também. Aí eu passo ela para cá. Assim o caminho fica mais bonitinho. É só fazer o encanamento agora. Muito bom. Tiro esse último aqui. E agora eu vou ter oxigênio para todo mundo. Olha a rapidez, gente. Que maneiro. Muito legal quando eles fazem tudo ao mesmo tempo. Aí, está chegando oxigênio agora, hein. Aí, agora sim. Tem um oxigêniozinho aqui. Vamos tentar empurrar esse dióxido que não está saindo daqui por nada, né, gente. Era para ele começar a ser limpo já. É que eu tenho muito aqui embaixo. Eu deveria colocar um daqueles negócios aqui, ó. Para fazer funcionar. É que eu não tenho fonte de água limpa aqui, né. Tem só do... Da turbina. É. Ah, o que daria para fazer é colocar água poluída ali dentro. Para ela ferver. Transformar em terra. E... Olha a ideia, hein. Vamos pensar nisso aqui um pouquinho. Se eu colocar água poluída aqui dentro, ele vai dar problema, né. É, tem que ver se não vai soltar oxigênio poluído. Mas vamos tentar. Eu vou colocar... Vamos fazer um teste aqui. Será que dá para a gente fazer terra de forma automática? Vamos colocar uma válvula de líquidos aqui. E eu vou colocar bem pouquinho. É... Não, vai ter que ser... Vai ter que ser como esquina, né. Para dividir. Colocar o fluxo aqui. E vocês não estão vindo aqui por quê? Está inacessível. Acho que não tem oxigênio ainda, né. É. Está vindo oxigênio. Também acho que eles gastaram tanto oxigênio vindo aqui embaixo. Por que eu quero fazer isso? Eu quero colocar água poluída ali dentro. Para ela transformar. E eu posso utilizar a água limpa. Na verdade eu não preciso nem da... Não preciso disso aqui. Eu posso colocar direto. Se a gente usar a água limpa que vem da turbina... Uh... Isso aqui vai ser legal, hein. Espera aí. Será que é uma forma... Não infinita, né. Mas é uma forma muito boa de se fazer... Eu vou até fazer de aço já. Porque isso aqui vai ter muito trabalho, hein. Vamos colocar essa maquininha aqui. Eu vou pegar a entrada de água limpa vindo diretamente para cá. A gente vai colocar uma ponte para ele ser alimentado primeiro. E a saída... Eu coloco outra ponte que entra antes desse aqui, ó. Olha só. Já está do lado ali já, hein. Entra a ponte aqui e retorna aqui. Porque se a água é poluída... Hum... Eu vou precisar de uma ponte... Além disso aqui. Senão vai dar problema também, né. Espera aí. Apenasar um pouquinho. Gente, calma aí. Preciso de outra ponte aqui, ó. E aí eu corto aqui no meio. Isso. E agora, hein. É, eu acho que vai dar certo. Porque aí se... Voltar, a outra vai direto para lá. Isso. Falta só um oxigênio agora para a gente... Manter funcionando, né. Começar a construir esse treco. Vamos só... Fazer uma mudança aqui. Eu vou manter assim por enquanto. Porque isso aqui pode voltar a funcionar. Antes deles construírem, né. Então a gente vai esperar eles virem lá para baixo. Por que que não está vindo oxigênio aqui, hein. Será que está faltando água lá em cima? Não, né. Está faltando energia para construir essas coisas. E agora a gente está gastando bem mais energia... Com a área de lá de cima. Tem que ver também se aqui embaixo... Não tem algum problema de falta de energia. Se eu não cortei algum cabo sem querer. Parece que não, né. É, vamos tentar... Eu falei que eu ia montar o negócio. Deixa eu retirar esse transformador aqui. Que a gente não está usando também. Se não ficar gastando ali a cúmula, né. Temos só transformadores de entrada. Muito bom. Legal. Vamos montar o esquema de resfriamento do gerador petróleo. E a gente liga ele para funcionar. Vai ser igual a esse daqui. Mesmo esqueminha. Só tem que achar um espaço melhor, né. Como é que a gente vai trazer esse petróleo para resfriar ali dentro agora, hein. Vamos começar pela ponte de entrada. Acho que pode ser aqui. Certo. Eu vou precisar de um cano de líquido radiador para cada... Máquina de petróleo? É. Certo. Vamos fazer cano de arenito. Entre todos eles. E eu vou precisar... Tirar daqui de alguma forma. Aqui eu tinha feito por cima, né. Eu vou construir no meio aqui. A gente pode fazer aquele mesmo retorno. Nossa, eu estou super com... E a saída é para a direita, né. É, eu vou ter que montar de uma forma diferente aqui. Vamos vir até aqui. Sensor. Se tiver... Quente, ele vai sair por cima. A gente retorna para cá. Se não, ele passa numa ponte e continua daqui para frente. Aí, beleza. Já consegui montar o... O esqueminha. Até aqui. Muito bom. Esse aqui, na verdade, eu não quero que troca. Estamos quase lá, hein. Vamos só montar aqui, então. O esquema do sensor. Vai ficar um pouquinho diferente dos outros, mas... Eu acho que vai funcionar. Espera aí. Sensor térmico de canos. De ouro. Nossa, a nossa base está muito rica, né, gente. É só ouro, só. Qualquer local tem ouro. Aí. Vamos colocar a pontezinha já para levar para frente, né. Outra ponte de entrada já está lá. Legal. Falta agora só automação e energia. Automação de ouro. E energia... Deve estar aqui do lado já. Aí, ó. Está aqui. Energia. Muito bom. É, faltou o caninho de entrada aqui também, né. A gente vai precisar de um cano vindo daqui para cá. Para dividir o petróleo ali dentro. Feito isso, quando já tiver um pouquinho mais frio, a gente já consegue fazer ele funcionar. Porque... Acho que esse maquinário é o mais complicado de manter frio, né. O gerador petróleo, ele gera bastante energia. Só que ele... É muito quente mesmo. Ele gera bastante dióxido, né. Que é algo que agora sumiu daqui. Vocês podem ver que não tem tanto dióxido. Mas quando eu ligar eles... Já era. Eu diria que a gente está precisando dessa energia. Então o petróleo vai ajudar para caramba. E agora também que eu estou fazendo... Na verdade, eu tenho que fazer, né. O dióxido voltar agora para os bichinhos de óleo. Será que eles estão aqui ainda? Então... Ai, que bonitinho. Nossa, está até acabando o dióxido aqui, ó. Então eles estão trabalhando muito bem. Aqui até parou um pouquinho de puxar petróleo. Por quê? Cadê o senso? Vê abaixo de 500. Ele está morando no sinal verde. Ah, eu não estou usando o petróleo. Está certo. A gente pode colocar um valor um pouquinho menor. Eu estou com medo de puxar petróleo limpo ali, ó. Em cima, né. Refinado. A gente tem que fazer uma salinha maior também para esses bichinhos, hein. Estão trabalhando bem aqui para o petróleo. Está legal, olha. Finalizando mais alguns bloquinhos para não ficar petróleo preso ali, né. Ih, tem água ali? Ou não? Não, é petróleo mesmo. Eles vão subindo tudo. Muito bem. Aqui eu tenho que limpar essa aguinha. Beleza. Aqui também. Tudo certo. Bom, bora voltar lá. Como é que está o sistema agora de resfriamento? Quase pronto, né. Só falta interligar todos os canos. Vamos só. Ah, não, 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 não. Ih, caramba. Ih, estou passando petróleo quente. Droga. Ah, corta aqui e corta aqui. Esqueci que aqui embaixo é por ponte. Esse aqui vai ser direto, mas o outro é por ponte, caramba. Ah, calma aí. Se isso aqui estiver acima... Deixa eu copiar as configurações ali, gente, que a gente já testa agora. Pontezinha. Para cá, para cá e para cá. Agora sim. Olha lá. Petróleo quente já vai para frente. Muito bom. Ah, está faltando a ponte. Falei, por que ele está indo para o lado de contrário, né? Agora sim. Petróleo geladão. Vai passando. Resfria tudo. E continua. É isso aí, ó. Agora vai até encher essa área. Vamos ver quanto vai ficar a temperatura ali já, né. Se ele já não vai esquentar. Está dando um bom resfriamento já. E agora, vamos reativar a estrutura. Para a gente gerar bastante energia. E basicamente carregar toda essa área de uma vez só, né. Carregar nas costas dos geradores aqui. Olha lá. Da vez gerador petróleo. Por que ele esquenta rápido demais. Eu acho que vou ter que fazer eles de aço. Só aquele negocinho para resfriar eles não vai ser o suficiente. Caramba. Olha lá. 62 graus já. Não está gerando energia, não. Está, né. Esse último aqui está desativado ainda, gente. Espera aí. Ativa ele. Aí, todos eles funcionando. Colocaram microchips também, ó. Bom. Ah, eu tenho que dar uma olhada na... Isso, na automação. Está indo para tudo certinho. Muito bom. É isso aí. Beleza. Como é que estão as baterias? Estão enchendo? Caramba, nem assim está enchendo a bateria. O louco. Estou gastando tanto assim, né. Olha só. Esse aqui está gerando 3 mil. Olha lá. Agora sim. Vai bateria. Caramba, cara. Quase 15 mil gerando ali. E o negócio não vai. Está só no gerador a petróleo mesmo. Bom. Uma coisa que vocês me disseram que seria bom a gente tentar. É colocar um gel tunador para cada fumarola que a gente tem para aumentar a produção. Porque o nosso consumo aumentou, mas a produção não, né. Então, eu estava pensando em fazer um caminho menor para essas coisas aqui. E colocar uma sala de pesquisa tipo aqui em cima. Tirar essa última fileira, né. E a gente fazer uma sala de pesquisa para todos os trecos. Para todas as fumarolas de gás natural e hidrogênio. Eu queria que fosse uma sala de 4 blocos de altura, né. Isso aqui tem quantos blocos de altura? É 3 ou 4? Ah, é 3. Legal. Dá para fazer com 3. Eita, não chove de meteoro de novo. Olha lá. Está chegando um pouquinho de petróleo refinado aqui, hein. Petróleo resfriado, na verdade. É, estamos melhorando. Pô, como é que está a plantação? Olha só que bonitinho, gente. Opa, não coloquei as coisas aqui. Aí. Nada a ver. Coloca os itens lá. Diamante. Semente de seda. Fruto de seda. Pelo menos eles conseguiram buscar um. Esse subozinho aqui é muito da hora. Olha lá, ele com a xiquinha na cabeça. Agora sim. Muito bom. Como é que está o oxigênio? Está voltando. Nossa, vamos ver o sistema lá do... Aí, ó. Vamos ver lá de novo. Já está. Está faltando alguém. Vim aqui e colocar, né. Aí, pega a roupinha. Manda ver, gente. Vamos lá. Se isso daqui funcionar, vai ser bem legal. Ih, eu tirei a ponte lá, né. Preciso de mais uma ponte aqui. Outra ponte vindo aqui. De qualquer forma, se isso aqui estiver cheio, ele vai continuar para frente. Aí, vamos lá. Tem energia aqui já? Eu não coloquei energia, né. Eita. Burrão, hein. Pega o ouro e já coloca aqui já. Aí, garoto. Olha lá, já tinha ouro ali. Muito bom. Bom, vamos começar a gastar todo esse treco aí. É, eu diria que... Como que a gente vai fazer isso aqui funcionar, né. Porque está frio ainda. Vou ter que esperar esquentar de novo. Hum. A gente não tem água para colocar ali, né. Essa aguinha vai para onde? Ela vai para cá. É, não daria certo. Vamos só esperar eles construírem aqui. Quando a turbina começar a funcionar, talvez a gente veja isso aqui funcionando de forma linda. Aí, ó. Legal. Vamos retirar o caninho do meio. Faltou só esse cano de entrada aqui, gente. E a gente tem um removidor de carbono que funciona automágico, né. Gerando terra ainda. Eu acho que vai funcionar. A gente vai ver o que vai cair lá dentro. Se vai gerar areia. Na verdade, vai gerar areia, né. É. É uma forma legal. Puxar todo esse dióxido de carbono também. Que tem um monte aqui. A gente passa para lá. Nossa, que demora. Eu não aguento ver. Vamos dar uma olhada nos itens disponíveis. Mais um traje elegante. Uh, a bolota pergolada também é boa para fazer terra. Porque a gente criar cutias com ela. E ela usa água poluída, né. Uh, acho que vou fazer uma plantação de árvores, hein. Principalmente aqui por cima. A gente pode fazer uma plantação de árvores. Aqui. Eu não sei se eu faço de limo. Peraí, peraí. Tem muita plantação que a gente quer fazer, né. Vamos tentar fazer aquela plantação isolada. De... De cogumelo. É... Eu vou precisar da temperatura dessa água aqui, né. O Drukta já está bem mais quente agora, né. Hum, é agora, hein, gente. É, está 47 graus. Eu não lembro quanto que o cogumelo aguenta. Acho que era só 30 e pouco, né. Eu esquentei para a pimenta. Agora a gente vai precisar esfriar. Eu acho que a temperatura do cogumelo é justamente um pouquinho fora da temperatura da pimenta. Só para a gente não conseguir criar as duas juntas. Olha lá, a pimenta coquinha cai no chão. E o robozinho pega. Parece que eles deixam mais para o robozinho pegar. É, ó. Que legal. Agora sim eu estou vendo eles trabalhando junto. Às vezes o robozinho demora, né. Mas eles conseguem fazer. Bom, a gente pode ver se eu estou fazendo bastante pimenta ou não. Vindo aqui no pulverizador de plantas, ó. 102 quilos. Caraca, agora sim, gente. Olha aí. Vamos fazer umas 25 receitas já. É, dá para fazer bastante braquinha para a gente colocar para os bichinhos depois. Muito bom. Olha só a comida. A comida eu acho que está estragando porque está ficando no chão. Mas eu estou agora certo ali entre 200 ou 300 mil quilocalorias. É, nossa, eu tenho que desmontar essa área também. Calma, gente. Vamos dar uma olhada nos novos modelos. Novos modelitos sendo imprimidos nesse momento. Vamos dar uma olhada. Minha de academia inferior. Acho que eu já tinha. Mais um. Duas básicas brancas. Mais um ainda. Caramba. Olha que legal. Beaker Hanging Pot. É um potinho de plantas em formato de beaker. Uma aproximação medida para a decoração. Nossa, em inglês é complicado. Para a decoração de plantas de interior. Não consegui falar nada do negócio, né? Mas está bom. Aqui temos as plantações já que a gente queria. Robozinhos trabalhando. Está faltando a fertilização automática, né? Que a gente vai colocar agora. De outra forma. De onde que eu posso colocar para vir terra ali dentro? Isso aqui, ó. A gente vai remover. Pelo menos esses trilhos aqui, né? Eu quero colocar todos eles. Colocando a terra pela direita. Acho que vai ser interessante. E vai passar pelos bloquinhos. Pulo com uma ponte aqui. E fica tudo mais próximo da cozinha desse lado direito. Eu vou acabar gastando ainda muito trilho transportador, tá gente? Mas eu acho que a melhor forma de a gente fazer isso aqui agora vai ser assim. Vamos colocar com minério de cobre mesmo. Isso aqui vai alcançar três blocos pela direita, né? É. Acho que aqui é o máximo. Deixa eu só conferir mesmo. Isso, ó. Não, cadê o treco? Aqui. Vai vir bem aqui, ó. Então, um do lado de cada lampadinha. Olha aí, que legal. Já fica bonito até, né? Eles podem construir por baixo aqui. Não, cadê o trilho transportador? Vamos fazer de voo framito, né? Eu estou usando o voo framito só para isso. O voo framio. Um para cada um deles aqui. E a entrada vai ser desse lado aqui. Vou colocar uma pontezinha. E a gente coloca aqui. Não sei se eu vou fazer uma entrada para todos os negócios juntos, né? Acho que faria mais sentido. Ou se a gente vai colocar um na frente de cada portinha. Vamos ligar já isso aqui no canto também. Talvez eu possa colocar só um, né? E ele vai distribuindo entre todos eles. Aí a gente fica menos trabalho para os duplicantes também fazerem. Olha lá. Colheu a plantinha. Eita, caramba! O auto-coletor me buscou. É, até melhor, né? Agora sim, estão tendo bastante comidinha. Está bonito essa parte, hein? Vamos ver se os transformadores aqui estão quebrando ou não. Temperatura. Ainda está quente. Acho que eu vou ter que colocar... Um pouco mais de canos radiadores ali, né? Para dar uma resfriada. Resfriada. É, bom. Vamos fazer o laboratório lá que eu tinha falado, né? Eu vou ter que passar aquele filtro de hidrogênio que eu tenho ali no meio. Que a gente acabou deixando também aqui, ó. O cabo. Os canos tudo lá dentro. Vou ter que passar ele por baixo. Aqui a gente já tem um cabo de... Gás natural também, né? Nossa, essa filtração de cloro aqui está me atrapalhando. Eu vou jogar ela fora. Eu não tenho nenhum... Nenhum tubo indo lá para cima, né? Vamos jogar esse cloro ali fora. Ele está bem no meio do caminho. Cloro tem uso, mas tipo assim, é um... Não é tão necessário agora. Vamos fazer o encanamento até lá embaixo. Acho que dá para usar essa entrada aqui. Eu vou colocar uma ponte para cá. E outra vindo para cá. A gente vai virar elas para cima. Assim e assim. E lá fora a gente coloca um tubinho de gás diretamente por uma saída de gás para o vácuo do espaço. A gente já remove ele da sala aqui. Tudo certo. Aí o que eu vou fazer aqui é simplesmente isso. A gente corta aqui a entrada. E agora a entrada vira saída. Ah, mas espera aí. O que vocês estão fazendo? É, eu vou cortar aqui por enquanto para ele não... Eu acho que não vai voltar não. Pode deixar ligado. Isso. Ponte, ponte. Só falta saída lá fora, né? É legal. A gente vai retirar esse gás cloro logo, né? Para mudar essa área. Outra coisa também. Eu acho que seria legal colocar essa estação de Atmotrage. Tipo, aqui na frente. Porque não é em todo local que a gente está precisando usar ela, né? Aqui, por exemplo... Eu ia falar que não estava tão quente, né? Mas está quente ainda. 60 graus eu acho que é muito para os duplicantes. Mas a gente pode transformar essa área. Agora que tem um... Olha só o resfriamento que está aqui, hein, gente? Como é que... Que nível de temperatura está aqui? Está 20... Ah, eu acho que é o que está acumulando, né? É porque aqui passa mais tempo, né? Como não esquenta rápido, isso aqui está aqui faz tempo já. Então, beleza. É bom que fique ali mesmo. O que a gente precisa mais agora é no transformador... No gerador petróleo. Ah, muito bem. Como é que está a temperatura aqui das turbinas? Está quente ainda, né? Está faltando um oxigêniozinho ali para... Manter uma pressão a mais. Eu acho que eu vou acabar jogando água igual a gente tem ali, ó. O petróleo, né? Espera aí, vamos jogar petróleo para ele... Fazer uma média de temperatura. Um pouquinho mais rápido. Colocar um pouquinho de petróleo aqui. Acho que eu vou colocar aqui também, ó. O filetinho de petróleo ali vai dar uma boa... É... Igualada na temperatura. Vamos colocar ele lá em cima. Eu vou esperar primeiro... Desconstruírem, né? E a gente tem petróleo refinado em vários locais da base. Vai dar para jogar ali em cima. É algo que eu deveria jogar, ó. Seria bem aqui no canto. Para formar uma trava d'água. Para a gente poder entrar ali dentro e tirar esses encanamentos que eu tinha feito. Bom, vamos... Enquanto eles vão fazendo aqui... Eles fizeram a saída de... Ah, faltou justo um bloco que ninguém alcança. Caramba, viu? É isso mesmo. Só um bloquinho lá que ninguém está alcançando. Vamos tentar retirar esse daqui. Pelo menos a gente já joga o cloro lá para fora. Eu tiro os tanques que a gente tem... Lá embaixo de cloro, né? Está atrapalhando o tiquinho. Vai lá. Olha aí. Aê. Constrói ali agora. Acho que alcança, né? Alcança. Você consegue. Aê, garoto. Agora sim. Lá vem o cloro. O cloro vai esvaziando. Vai saindo aqui diretamente das saídas, ó. Tem que ligar todas elas, né? Aí a gente vai retirar esse cloro e jogar no espaço. Por enquanto, está servindo para nada. Muito bom. Vamos retirar isso aqui. Deixa eu ver se está bloqueado alguma coisa. Ih, bloqueou. Está bloqueado de terra. Está faltando mais tiros para o negócio, hein? Vamos fazer mais alguns aqui. Podia ter um tiro de ouro, né? Se tivesse tiro de ouro, já era. Ia estar super tranquilo para a gente fazer mais 20 tiros. Muito bom. Como que a gente vai trocar agora para criar o nosso laboratório na primeira fileira? Eu digo que a primeira fileira quente, né? Eu não sei por que ficou quente, à toa. Acho que essa temperatura da água poluída, a gente podia trazer nesse esquema aqui, ó. É. Para dar uma resfriada nessa área. Ali está bem isolado. Está bonitinho e tudo mais. Mas eu tinha que dar uma resfriada nessa área também. É. Como isso aqui vai demorar um pouco mais, galera. Tem vários tanques. Eu quero diminuir a quantidade de tanques. Transformar as salas com quatro blocos de altura também. Para ficar tudo legalzinho. E simplificar. Deixar mais como a cara da base mesmo, né? Porque agora a gente tem as salas aqui de quatro blocos. Acho que seria legal fazer... Ó, tem uma, duas, três salas com quatro blocos de altura, né? A gente começa aqui por cima. Eu faço três rapidão. E vai sobrar essa área inteira para a gente colocar de espaço vago. Como vai demorar um pouco mais agora. Eu vou parar um pouquinho no episódio. Vou fazer isso daqui. E quando tiver um resultado melhor para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu já volto. Aí a gente parte para a construção da plantação de cogumelo super fechada. Vamos ver se vai funcionar ou não, né? Eu tenho uma teoria de que vai funcionar. Vai colher as... Ah, eu não mostrei para vocês, né? Olha só que legal. A cozinha clássica de xadrez preto e branco, né? Hehehe. As jadrezinhas estão cheias, ó. Está bem legal. Está tendo bastante comida agora. Quase quatrocentos mil. Que bom. Finalmente a base está indo para frente, né? Graças à ajuda dos robozinhos. E como é que está aqui o negócio? Vamos colocar... Espera aí. Vamos colocar terra só para dar uma olhada. Ver se vai funcionar. Solo cultivável, terra. Vou dar de nove aqui. Mas alguém vai jogar terra aqui, né? Tem que fazer um local depois para também transformar com a composteira, né? A terra produída em terra limpa. Ou até sementes, né? Isso aqui também transforma semente. Só tem só mil eitocentos e cinquenta e cinco unidades de semente de cedo. Quero ver eles colocarem terra ali. Vamos dar uma olhada nos itens disponíveis. Um churrasco ou uma cutiazinha. É, vamos trazer o churrasco. Muito bom. Algo que vai começar a faltar, que eu já estou sentindo, aqui vai ser o oxigênio. A gente tem que livrar a base desse dióxido aqui, ó. Que está acumulado ainda. Olha lá! Será que está funcionando? Vamos ver. E isso aí, galera. Olha só. Água limpa. Passa diretamente para ele primeiro. E tudo bem. Depois eu queria que ela fizesse uma paradinha junto com a outra aqui. Acho que eu vou ter que fazer assim, ó. Colocar a saída em esquina, né? Para ele ir de um lado e depois ir do outro. Vamos ver se vai resolver isso. Se alguém construir... É porque ele não está misturando. Ele não está indo para a próxima ponte. Porque são materiais diferentes, né? É água limpa com água poluída. Então, se não tiver uma bolha de água limpa passando por baixo. Ela não junta e não vai para frente. Estou aqui no jeito que a gente está travando essa turbina de funcionar, né? Vamos lá, gente. Cadê a construção aqui, bicho? Falta isso aqui para a gente testar agora. Se eu colocar aqui e ele virar uma esquininha. Aí ele vai dividir entre um e outro. É, só que a água vai começar a passar por ali. Droga. É, eu vou cortar aqui para ver. Vamos ver. Não. É, não deu certo isso aqui, não. A gente precisa colocar uma ponte mais estratégica. E vai quebrar a máquina agora. Droga. É, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso... É, já deu dano ali por... Tá, ele é meio errado. Eu não posso colocar por aqui, então. Tá certo. A água que não pode vir aqui, ela tem que vir na frente, então. Para sair... Eu não queria que saísse antes. Eu queria que saísse junto com essa saída. Vamos ver se assim vai funcionar. O Druk sem maquinário vai esquentar também para caramba, hein. É. Qual a temperatura que ele está ficando aqui? 275. Pelo menos ele não vai quebrar tão rápido. Mas vamos ver. Se eu colocar na saída agora, não vai ter problema de... Entrar água poluída na entrada, né. É, já quebrou. É, quebrou por causa do material diferente. Mas gente, rápido! Prioridade é báscula! É o último que falta para construir, só para a gente testar. Acho que eles estão levando o material lá para fora, né. Ó, construí um negocinho de aço. Caramba, o que você está fazendo? Que demora para construir? Ó, eles estão indo buscar coisas lá dentro. Estão buscando terra, olha aí, ó. Está saindo terra de dentro. Agora sim, né. Não, que droga, cara. Eu tenho que colocar outra saída, peraí. Deixa eu pensar um pouquinho, gente. É, eu preciso de outra ponte. Não vai ter como. Eu vou ter que ter outra ponte para ficar sempre saídas apontadas aqui. Para o lado de trás. Aí vai dar certo. Prioridade é massa, né. De novo. Realmente importa muito a direção ali das pontes, né. Acho que se eu colocasse essa ponte por baixo aqui também daria certo. Mas vamos deixar de sinalizar assim que a gente faz o teste agora. Ah, esse aqui no meio também não vou precisar, né. Ela só vai interligar ali depois. Eu quero que a água também flua para frente. Se tiver espaço para ela, se não vai sempre acontecer isso. Mas o legal é que agora a gente está fazendo isso aqui funcionar. Vamos colocar para buscar terra. E agora a gente tem uma fonte de terra automática aqui, olha. Só gastando um tiquinho a mais de... É, acho que terra lá embaixo não está chegando. Aí. Ela pega um pouquinho de terra e vai direto para a base já. Só tem que sair dali também, né. Porque... É, tem uma empacada aqui no meio. Mas vai funcionar. Vamos lá. A turbina pode voltar ao normal. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Se eu interligar... Cadê o cano? Isso. Agora vai, né. Aí, ó. Isso que eu queria. Alternando entre os dois. E as turbinas vão conseguir voltar a funcionar também. Opa. Vai demorar um pouquinho ainda, ó. Agora que está diminuindo a quantidade de água ali. É uma vez de uma, uma vez do outro. Mas primeiro abastece o nosso removidor de carbono. Que já deve estar tirando um monte de carbono já. Olha aí que maneiro. A gente vai baixando esse nível aqui. Lá para baixo. Tem muito dióxido ainda. Caramba. Mas está maneiro. Bom. Mais uma coisinha consertada aí na nossa base. Então vamos agora... Eita. O pessoal está ocupando a cozinha, hein. Olha. Legal. Vamos fazer o nosso laboratório de geltonadores. Eu vou dar uma pausa agora. Vamos dar uma ajeitada nessa área. Que ficou feia por muito tempo, né. Olha só. Está acumulando gás natural. Que da hora. Maneiro. Vamos tirar todo o tanque de cloro aqui. Que a gente não está usando mais. Eu vou deixar ele vazando para cima. Por enquanto, né. Depois a gente dá um jeito. Retira aqui esses tanques. Ah. Faltou o petróleo que a gente vai jogar lá, né. Vou jogar um petrolinho limpo aqui. Petróleo refinado. Deputividade 9. Depois a gente consegue pelo menos uns 200 quilos. Para ter um filete de temperatura que vai passar entre tudo aqui. Aí a gente tem algo para passar a temperatura, né. Porque aqui eu acho que estou com um pouco gás, ó. Vamos lá. Pegou o petrolinho. Um quilo só de petróleo. Mas ele vai ajudar a fazer a média da temperatura. Eu achei que eu tinha mais petróleo, hein. Caramba, vocês estão achando miligrama de petróleo? Onde? Deve haver petróleo ali por dentro também. 86 miligrama. Muito bom, hein. Legal. A gente vai ter que fazer isso aqui também, ó. Acho que eu vou precisar de mais petróleo. É, peraí. Tem algum petróleo no meio do caminho aqui para eu jogar? Vou ter que colocar uma saída de petróleo aqui, ó. Para jogar ela, né. A gente vai jogar aqui no meio do caminho. Mas está chegando o petróleo ali. Vai de uma hora ou outra. A gente vai conseguir encher. Bom. Vou pausar agora. Já passamos muito tempo do episódio. Vamos dar uma organizada nessa área aqui. Que quando vocês voltarem, ela vai estar espetacular. Ou não. Não sei. E muito bem, estamos de volta. E tá bom. Eu não fiz um laboratório gigante. Mas já temos um laboratorinho ali. Pequenininho. E o legal é que ele já está funcionando. É, nas duas fumarolas de gás natural. E no vulcão de cobre. Eu percebi que a gente precisa estudar os vulcões de ouro. Eu não tinha estudado ainda. Caramba. Então, eu acho que dá para eles entrarem lá, né. Ih, olha só. Caiu água poluída agora, né. Ah, mas tudo bem. Porque está certo, né. A gente vai esperar ela ferver. Ela só ferve acima de 125 graus. Isso é legal. Bom, então eu acho que dá para a gente entrar lá para analisar. Já que eles estão com roupinha agora. E esse sistema funcionou legal, hein, galera. Eu recomendo vocês fazerem dessa forma. É, só dá um ajuste nesse monte de pontes que eu fiz ali, né. Para não ter o mesmo problema. Mas parece que assim funciona legal. A gente pode continuar filtrando o dióxido que vem aqui embaixo. E ainda gera terra, né. Dentro do próprio vulcão lá. Vamos deixar ele estudando agora. Caramba, o porinho aqui não vai estudar o vulcão bem na hora da erupção, cara. Você é brabo mesmo, hein. Vai se queimar, não? Olha lá, a água poluída já vira a terra na hora. E a gente leva essa terrinha lá para cima. É bem pouco, tá, gente. Tipo 100 gramas de terra, sei lá. Olha lá. 320 gramas de terra. É bem pouquinho mesmo. Mas pelo menos está de forma automática, né. Olha lá, a aguinha que cai também já volta lá para dentro. Deixa eu ver se está... É, vai voltar quando tiver espaço, né. Por enquanto ela só sobe bombeando ali. Já tem 5 quilos ali da porta. Bom, muito bem. Olha os dois no mesmo tempo. Que legal. Já vai ser mais um vulcão que a gente vai poder colocar para estudos lá no laboratório. Bom, o laboratório ficou pequeno ainda porque eu tenho que expandir para essa área. Mas o tanque de gás natural que está sendo utilizado para distribuição é esse último aqui. Então, por enquanto não dá para a gente remover ele. Mas eu posso remover esses daqui da frente. É isso aí. A gente remove esses daqui agora. Legal. Estou fazendo no mesmo nível, está vendo? A gente vai trazer ele até aqui na frente. Aqui vai ser o laboratório gigante. Eu não sei quanto que ele precisa de tamanho de sal. Tamanho máximo de 120 blocos. Talvez eu vou ter que fazer um teto mais baixo. Mas eu acho que vai funcionar. 120 blocos de largura, será? Vamos ver o quanto que vai dar ali se eu trouxer até aqui no canto. Destrava jogo. Daqui até aqui tem 148 blocos. A gente consegue baixar 24 blocos. Não, 28 blocos, né? De um lado para o outro. Tem quanto aqui? Tem 28, quer ver? Tem 37. Então vai dar para acertar, sim. Vou fazer um laboratório de fora a fora. Com a entrada desse lado aqui também, né? A gente só tem que passar esse elevatório de gás natural vindo de lá por cima. E eu acho que vou fazer a mesma coisa de inverter o caminho lá. Vamos deixar o encanamento no meio só para consertar. Está sobrando gás agora. Vocês sabem porquê, né, gente? Porque os geradores a petróleo estão fazendo a maior parte do trampo de gerar energia. Então é por isso que está... Nossa, parece que voltou ao normal a base. Mas não. Eu não quero ficar gastando petróleo o tempo todo, não. Vamos subir tudo lá. E eu vou fazer aquele mesmo esquema de inverter o caminho para cima, né? A gente consegue retirar isso daqui. Enquanto eles vão terminando aqui, acho que não vai dar nenhum problema, né? Eu acho que não. A gente corta aqui depois. Deixa ele acumulando lá e eu vou cortar aqui também. Enquanto eles vão ajustando aí, vamos criar a plantação de cogumelo negro automática. Como que a gente vai fazer ele? Eu vou precisar de isolamento. A gente vai fazer isolado. Eu ia fazer com plástico. Se bem que o plástico é bom para não passar germes, né? Ele não pega germes, mas... Nossa, aqui está cheio. O que eu posso fazer? Vamos fazer com o bloco adiabático mesmo. Eu vou proteger para ficar bem bonitinho. Vou até criá-la por cima de tudo aqui. Vou fazer assim. Muito bom. Não sei se vai ser desse tamanho, tá, gente? Eu estou especulando aqui. Não vamos ter duplicantes entrando lá para fazer a plantação. Eu não sei se ele vai cair a plantação sozinha, tá, gente? Se o cogumelo vai cair sozinho, né? Depois de ser corido. Opa! Vocês vão acabar prendendo no meio do bloco. Já aconteceu aqui, gente. Escava esse aqui primeiro. Verdade máxima. É isso. Senão ele vai ficar preso com a cabeça no teto ali. Eu já vi acontecer. Vamos escavar esse aqui também. Não precisa ser tão por idade alta, não. Eu exagerei um pouquinho, mas é porque é emergência. Aí, boa. Quem está com pressão alta... Tranquilo. Opa! Isso aí, gente. Boa. Uou! Vocês estão presos aqui? Ah, não. Só faltou fazer uma escada daqui para baixo. Aí. Legal. Olha o que está felizão ali. Bom, aqui a gente vai colocar agora vários blocos de horta de argila, né? Que a gente não usa muito. Três, seis, nove. Três, seis, nove. Acho que eu não fiz tudo certo. Aqui está... Dezessete. Não, aí faltou mais um. Nove aqui. Três, seis, nove. São as três plantações. E aqui a gente seria o mesmo esquema dos... Dos robozinhos, né? Para ajudar. Só que como vai ficar tudo fechado... Eu não sei se vai ser necessário isso. Mas eu quero deixar... Eu quero ver se vai cair sozinho as plantações. Se cair vai ser muito legal. Colocar aqui o chãozinho dos robôs, né? A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez lá embaixo. E vai ser tudo fechado depois. Então não vai ter nem portinha aqui. Só vou deixar aberto agora... Para eles poderem trabalhar. Aqui, primeiramente, vou ter que fazer... Alguns blocos, né? Para depois trocar para o outro. Outro bloquinho comum. Aí, dois blocos comuns primeiro. Para a gente poder trocar... Ali por cima. Para não vazar a ave. Acho que vai dar para alcançar. A plantação já tem. Eu vou precisar de autocoletores também. Que a gente vai colocar para transferir... Transferir o limo, né? Que chegar aqui dentro. Olha lá. Vai ter o tamanho certinho. E nessa altura aqui, eu acho que está perfeito. Mas ela só pega dois blocos de altura, né? Então, um... Dois... E... Três aqui? Pera aí. Então eu estou fazendo uma coisa a mais ou não? Tem vinte e oito. Ah, vinte e sete só. Nove, dezoito, vinte e sete. Isso. É até aqui só. Esse último aqui não precisa. E esse autocoletor acho que está errado, hein? É, o outro vem daqui, ó. Aí sim. Agora sim. Manda ver. Olha, eles construindo um negócio bem no meio do bloco. Ei, vocês não terminaram aqui, gente. Eu vou ficar preso. Cuidado. Cara, o exercício do aplicante é maluco. Cadê a minha escadinha de plástico? Vou fazer aqui na frente já, ó. Ah, vai que sai do outro lado, né? Não vou precisar agora, mas... Depois a gente sai do outro lado. Ó, isso aí. Olha lá, temos o bloquinho ali já. Vamos fechar aqui por cima agora. Ver se eles conseguem construir de canto, né? Conseguida pra gente continuar fechando a sala aqui. Boa. Aí, estamos quase lá, hein? Depois disso eu vou ter que... Injetar um monte de dióxido de carbono aqui. E deixar... Vazar o hidrogênio e os outros gases por cima. Legal. Eu só não vou ter o... A fertilização, né? Eu não sei se vai funcionar automático, tá, galera? Se vai cair mesmo lá, bonitinho. Eu acho que só vai demorar muito pra acontecer. Mas se cair automático, a gente não precisa nem mexer mais na plantação de cogumelo. Ela só vai ter controle de temperatura automático. E alimentação automática também, né? Particização. Falando nisso, tá cheio de lima aqui agora, hein, gente? Temos que remover essas coisas aqui. Senão vai ficar soltando... É... Pulmão de lima pela base. Apareceu um pacuzinho tropical aqui, ó. Daqui a pouco os peixinhos vão ficar todos quentes ou frios, né? Porque tem peixinho das neves ali também. E eu queria cuidar dos peixinhos das neves. Ele tá incubando ainda, mas tá no meio da porta. É, o Druco é só um ovinho. Será que eu consigo criar ele aqui? Vamos colocar pra criar o pacuzinho das... O peixinho das neves ali. 56 ovos de peixe, cara. Dá pra fazer bastante omelete. Aí, agora eu posso remover esses dois. E continuar fazendo as paredes aqui no canto. Isso aqui é alga, né? É. Maneiro. Já dá pra fechar aqui já. Vai até lá na frente, né? Cadê o robozinho? Vou precisar de uns três rodando aqui o tempo todo. Acho que vai ser o máximo. E a entrada de limo vai ser pela esquerda. E a saída de comida vai ser pela direita. A gente já engloba tudo ali no mesmo caminho. Três robozinhos. Bloquinho de plástico aqui no meio. Portinha que vai ficar aberta. E... É, não vai ter diferença se é uma sala ou não, né? Não tem problema se é sala ou não. Vai ser assim mesmo. Legal. Nossa, eu quero tanto ver os robozinhos andando aqui no meio. Vai ser muito da hora. Aí... Energia agora. Ih, energia vai ser um assunto complicado, hein? Passar o cabo por cima, mas eu não sei se vai ser tão fácil alimentar tudo isso aqui não, hein? O bom é que não vai ter... Não vai precisar de lâmpadas agora, né? Vamos passar direto aqui. Nossa, olha o pessoal tá empolgado. A gente... Retira isso daqui. Ó, tá ficando bonito. Vamos preparar já a saída de gás... Para o hidrogênio, né? Hidrogênio não. Para o dióxido. Eu vou colocar ela aqui no meio. Porque a gente vai trazer super rápido. Com qualquer material, né? Eu vou precisar de uma pressão bem mais alta. Vamos colocar o máximo de dióxido que a gente puder aqui dentro. Então, eu não vou usar a saída de gás comum. Usar a saída de gás de alta pressão. De ouro. Eu diria que a gente vai precisar desconstruir ela, né? Seria legal se eu construísse ela nesse canto da base. Pera aí. É. Eu vou fazer um caminho maior. Mas vai ser mais fácil para a gente remover depois. Se ela ficar nesse cantinho aqui... É. Eu tenho que fazer o autocoletor aqui também, né? A gente vai conseguir encher essa sala toda... De dióxido por aqui. Nesse cantinho aqui... Eu estou vendo que a parede dá certinho. A gente vai colocar um carregador de transporte aqui, ó. Vai ficar legal, hein? Ter o transportador agora vindo pela parede, ó. Para a cozinha. A gente fecha a sala por aqui, né? Vem até aqui no cantinho. Vai fechar toda essa sala também. E está faltando só o autocoletor. É. Eu acho que aqui está bom. Porque é só ele que vai alimentar, né? Vamos colocar o cabinho também. E, ó. Legal. Bom, agora essa saída de gás... Eu vou tentar... É, eu vou alimentar desse lado. Ela vai encher e vai empurrar todo o gás para a esquerda lá. Lá para o outro lado. A gente coloca uma saída de... Um bloco de gás para sair o hidrogênio lá pelo outro lado. Então daqui até lá... Vai ser um tubo comum, né? A gente vai ter que trazer isso aqui até... Aqui embaixo. Muito bom. Não precisa nem de ponte. A gente tira o dióxido de lá bonitinho. Eu só vou deixar... É... Sem conectar, né? Um deles. Porque aí a gente liga só no final. Muito bom. Aqui está tudo certo. Tem que tirar esses itens daqui ainda, né? Que tem muitos itens sujando ali. E a saída de gás... Eu vou fazer aqui por cima. Olha só que legal. Se eu colocar... Vamos esperar ele acertar. Se eu colocar... O bloco permeável ao ar bem ali por cima... Talvez a gente consiga retirar até o hidrogênio e o oxigênio de uma vez. Vou precisar de mais escada. E também um caminhozinho para chegar. E aí sim. Ah, legal. Cadê? Ah, lá nasceu o ovinho das... O peixinho das neves? Cadê? Só que tem ele por aí. Ah, ele aqui. Que bonitinho. É, eu só espero que ele cresça... Bastante, né? Porque aí ele vai começar a transformar a água... Limpa em água... A água poluída em água limpa. Tá bom que a gente tenha deles aqui. Vai trocar toda a água dessa área. Depois a gente volta a criar pacuzinhos, né? Vamos lá. Estamos finalizando aqui. Enquanto eles vão terminando lá... Vamos voltar agora... Para essa área. E vamos inverter o caminho aqui, né? Esse vai para cima. Para cima. Corta aqui a entrada. A gente passa todo esse gás natural lá para cima agora. É... É, esse aqui tinha que ir para a entrada, né? Pronto. Posso retirar esse. Legal. Já dá para retirar alguns aqui. Vamos tirar esses tanques, né? Que não vão servir para nada agora. Muito bom. E vamos continuar já, ó. Mesmo que não está completo ainda. Vamos continuar o nosso laboratório vindo para a direita aqui. É, o único problema é que eu tenho que ter cuidado com essas coisas. Desconstrução, que é no meio aqui, ó. Desconstruem o bloco e fica preso pela cabeça depois. Vamos colocar a prioridade 9 aqui e 8 aqui. Assim não corre o risco deles desconstruírem na cabeça deles. Os dois parados, tu. Olha lá. Aí, gente, muito bom. Laboratório até aqui na frente. Só sei que vai ficar chique, hein? Quase uma Umbrella Corporation aqui. Ó. Aí, como é que está esse gás aqui? Isso. Está vazando tudo lá para cima agora. Lá vai ser o tanque final, né? Eu vou ajeitar ainda como vai ficar esse encanamento. Eu só resolvi diminuir a quantidade de tanques. Para a gente conseguir fazer mais combustível. Ou armazenar o combustível por mais tempo. De forma mais eficiente. Legal. Vamos tirando aqui. Esse daqui também tem que sair. Esse daqui está quase finalizando. Muito bom. Quase lá, hein, gente? Vamos já colocar as portinhas. Caramba, vai dar para fazer o laboratório e a plantação no mesmo episódio, hein? Duro que eu já estou uma hora e três gravando aqui. Vamos lá. Quer dizer, uma hora e treze de episódio, né? Eu fiquei mais porque eu estava fazendo as construções. A gente vai precisar escavar isso aqui por cima. Vamos já aproveitar para tirar esse abissadito. E escavar isso aqui. Você vai vir para cá. Olha lá, já dá para fechar uma sala já. Aqui já dá para remover. E o tanque também. E aí, finalmente, transpusemos todo o gás natural lá para cima. E vamos continuar finalizando o nosso laboratório. Experimentação. Eita! A fumarola de cobre precisa de fósforo refinado para funcionar. Caramba, que chique, hein? Como é que eu posso fazer isso? Coloco o fosforito, né? Num local super quente. Nossa, todos eles precisam de fósforo refinado. Tem alguma máquina que faz o fósforo refinado? Ou eu tenho que realmente esquentar o fosforito até ele virar líquido? E depois passar para sólido. E você vai ficar preso aí, hein? Cuidado. Aí, estamos terminando já a salinha. É, vai ser complicado fazer isso daí, hein? Para os trequinhos ali. Vamos retirar esses itens do meio. Eu pensei em fazer como se fosse um duto de ar. Em toda essa área. Agora que tem bastante cobra. Dos tanques que a gente removeu, né? Eu posso fechar tudo isso aqui. E vai ter o tamanho certo para os laboratórios. Vamos ver como é que vai ficar a distância entre eles, né? Tira a portinha aqui também. Aqui estava com 55 blocos. Assim que eles tirarem a portinha, dá para a gente ver o tamanho também. Eu quero ver como é que eu vou fazer esse fósforo refinado aí, gente. Eu nunca tinha mexido com ele. Olha aí. Agora está acumulando algumas coisinhas, hein? Deu uma melhoria. Muito bem. Como é que está o dióxido de lá embaixo? Os bichinhos estão conseguindo gerar. Tem um pouquinho de petróleo limpo também. Algo que eu fiz aqui foi colocar uma fileirinha de petróleo. Agora sim, deu uma boa isolada na temperatura. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso fazendo desse lado aqui. Vai ser interessante. Esse petróleo aqui é o super frio, né? Que está saindo aqui por baixo. Eu vou limpar toda a água daqui primeiro. Vamos só buscar toda ela aqui. Nós vamos colocar um sensor hídrico bem no chão. Aqui, por exemplo. Que é próximo de onde vai sair. Vou passar um cabo automatizado por cima. Até esse cantinho. E aqui é onde a gente tem a saída do petróleo. Olha só que da hora. Que forma automática de fazer o petróleo já sair ali no canto. Eu iria colocar com garrafinhas, né? Nem vai precisar mais. Vou desmontar lá em cima. Vai, gente. Só limpa a água daqui. Aí, boa. Estou fazendo os cabinhos. Agora que tem o cabo ali. Eu vou colocar uma saída de líquidos qualquer bem nesse canto. Como o cabo está vermelho. Ou está verde agora, né? Mas como o cabo está vermelho. Ou vai ficar vermelho, né? Ele já não funcionaria. Mas agora eu quero que ele mande um sinal verde se estiver abaixo de 25 quilos. E como ele está na saída de petróleo. Ele vai jogar o petróleo sozinho ali. De forma automática. Então a gente vai ter um filetinho de petróleo. Para ajudar a resfriar essa turbina aqui. Rápido, gente. Caramba. É o único negócio que está faltando. Porque aqui vai começar a esquentar. Está 100 graus já. 100 graus a turbina. Vai, vai, vai. Rápido. Aí, agora sim. Olha lá o petróleo chegando. E agora esse petróleo de super congeladão vai espalhar. Até ele chegar na outra turbina. Na hora que conectar lá, a gente vai ter uma média de temperatura melhor, né? Olha lá. 100 graus na turbina. Está chegando o petróleo. Está chegando o petróleo. 98, 97, 96 graus, 95, 94. Beleza. Agora a gente vai fazer uma média toda. A gente tem um caninho radiador na turbina da direita. Que ela também vai se conectar nesse petróleo. E vai acabar resfriando todo esse local por um tempo, né? Eu não sei como é que vai ficar na questão de a gente ter que fechar a salinha ou algo assim. Mas, se eu fechar aqui depois, já vai ser uma boa coisa. Pra gente ter como um nível mínimo de temperatura, né? Olha lá. E aí, quando chega no nível de 25 quilos aqui, ele fecha a saída. Então, não solta mais petróleo ali, ó. Então, por enquanto está frio porque o petróleo que a gente usou estava super frio. Vamos ver se ele vai conseguir se manter. Mas isso vai ser uma boa coisa pra controlar a temperatura daqui. Aí, depois eu vou fazer o mesmo esquema de fechar a sala, igual a gente fez aqui, ó. Pra manter a temperatura sempre geladona, assim. E aí, o sistema fica completo agora e com temperatura controlada, né? Muito bom. O pessoal tem que tirar essas coisas daqui, hein, gente. Tem muito item ali ainda. Ó, o petróleo está estabilizando. Ele está em 16 quilos aqui e aqui está em 27. Então, ele vai ajustar. Mas, olha aí, está bem melhor do que estava antes, né? Baneiro. Olha aí o nosso laboratório. Vamos continuar colocando essas estações aqui. Eu não sei o quanto elas ficam consumindo energia, será? Se for, vai ser complicado, hein? Mais uma aqui. Duas. Três. Ah, sabia que não ia dar certo. Vamos colocar, então... Ao invés de tantas assim. Vamos colocar três de um lado, três do outro. E no meio a gente faz outra coisa aqui. Pode colocar uma decoração no meio, sei lá. É, porque eu não tenho tantos outros vulcões ainda. Tem dois vulcões de ouro que a gente está usando. E tem as fumarolas para buscar água também, mas é... Eu não vou usar totalmente o laboratório, tá, gente? Eu só quis fazer para ter alguma coisa nova aqui na nossa sede. Aí, vamos tirar esse reservatório aqui também. Ó, ficou melhor agora, hein? Só falta trazer aquele cano de água que a gente não está usando mais lá. Para resfriar aquela área da base. É, que beleza, hein? Nossa, hoje deu tudo certo, gente. Vamos ver como é que está a plantação de limo agora. Plantação de limo. A plantação de cogumelos. Os robôs já estão lá, ó. Já estão maneirinho aqui. Eu vou colocar qualquer coisa, né? Para ir os itens direto lá para a cozinha. Ih, mas o limo não pode ir, caramba. O limo vai ser usado aqui. Ih, eles buscaram o limo para colocar aqui, né? É, vai ter que remover ele ali. Bom, falta a entrada de limo. Que eu vou colocar pela esquerda. Eu posso até colocar para, sei lá, se for limo ele já vai para cima, né? É, mas vamos... Para a gente finalizar aqui. Vamos fechar essa sala. E testar para ver se ela vai ficar cheia de dióxido de carbono. E não vai dar nenhum problema. Olha lá, a saidinha lá por cima, tá vendo? A gente tem também que plantar o esporo fúngico, né? 380, caramba. Vou colocar aqui, então, prioridade 9 em todos eles. E eu vou deixar jogando, né? Entre os episódios para ver se ele vai cair sozinho aqui no chão. É, eu acho que vai. Se a gente não colher, né? Ele vai acabar caindo no chão sozinho. Se isso daí funcionar, vai dar para a gente fazer uma nova forma de plantação, né? Aqui é só automática na fertilização. E que ela colhe sozinha porque cai no chão e os robozinhos vão buscando. Olha aí, maneiro. A pressão e a atmosfera estão erradas aqui ainda, né? Já fecharam a portinha lá. Vocês podem sair daí, gente. Agora é só fechar aqui. Que quem vai trabalhar agora vão ser os robozinhos. Destrava a jogo. Tá complicado, hein? Bom, vamos lá, gente. Para eu finalizar esse episódio, nós estamos fertilizando tudo, né? É, vamos deixar a prioridade de um aqui. Não vai ficar aí dentro quando ele construir, hein? Caramba, a parede está a prioridade de novo. Sai daí. Outro para construir agora. Sai daí, robô. Aí. Destrói a parede. Isso. Aí, fazer uma parede... Sai daí, robô. Sai, 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 sai. Uh, aí. Rápido, 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 rápido. Aí, beleza. Agora sim. Tudo isolado. Vamos encher de dióxido agora. Lá vem o dióxido indo diretamente lá para cima. E vai continuar até a pressão ficar máxima agora, né? Ah, eu esqueci de colocar a distribuição de limo, né? Eu vou colocar, mas vamos só planejar primeiro. Eu vou fazer entre os episódios para não dar trabalho para vocês. E falta ainda o sistema de refrigeração, né? A gente tem que colocar... Algo para controlar a temperatura dessas plantações. Porque elas estão automáticas agora. Aí eu coloco algo para tirar a temperatura de água quente ali pela direita. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Eu só quero ver o dióxido chegando ali, ó. Se ele chegar ali no cantinho e começar a empurrar esse gás ali para fora, aí eu tento entrar ali dentro só pela parte de cima. Vou ter que deixar... Eu vou deixar pelo menos uma fileira de dióxido de carbono na parte mais baixa. E aí eu corto novamente o caninho para a gente entrar lá dentro e fazer as mudanças. Mas olha só, se isso daqui funcionar vai ser legal, hein, gente? Eu quero ver como que vai ser a colheita. Se ficar automático o negócio cair sozinho, aí só os robozinhos vão poder trabalhar lá dentro. Porque não é uma comida que eu vou precisar ficar mexendo o tempo todo, né? Então vai ser bem legal isso aí. Nossa, a água aqui não para. Tinha que achar alguma função para aquela água lá. Ó, o dióxido já parou. É, está vindo diretamente da geração de energia. Beleza. Vai demorar um pouquinho, mas está maneiro, ó. Laboratórios construídos. Eu não sei se usa energia o tempo todo, né? Mas eu vou interligar aqui de novo. Aqui no meio a gente pode colocar os luminários, né? Uma para cada lado. Ih, eu construí errado ainda. Vou ter que ir um bloquinho a mais para frente. Eu poderia, peraí. Não, não, não. Eu acho que eu posso manter aqueles ali e trazer esses para a direita. Um bloco. Aí vai dar um só aqui no meio. É, eu não tinha errado. Eu só errei na contagem desse lado. Eu não sei por que é tanta coisa assim, gente. Por que não vai? Eu não vou usar o tempo todo isso aqui, né? Eu nem tenho material para usar em todos os geysers. Mas vai ser legal fazer um laboratório gigante assim, à toa. Vamos finalizar aqui, então. Já terminou nosso episódio de hoje. Hoje foi um episódio um pouco mais longo. Mas a gente fez muita coisa legal, né? É, eu vou colocar todas essas lâmpadas aqui agora. Quase pegou em tudo isso. Aí. Nossa, o laboratório vai gastar energia mesmo. Aí. Cada um deles ligados agora. Eu vou precisar de um transformador só para o laboratório. Aí. Muito bom. Pronto, agora sim. A área do laboratório completa. Sete geltonadores. Um para cada fumarola que eu tenho. Tipo, nem é tanta coisa assim, né? Olha lá. É bom que eles estudaram também o vulcão de ouro, né? E vou poder tirar o geltonador de lá da base também. Passar para cá. Então, fumarola de gás natural. Estudo as duas aqui já. O outro seria de hidrogênio. Também dá para a gente usar o absalito e trazê-la para cá. Aí o resto são os vulcões. O vulcão é mais complicado mesmo. Deixa eu ver como é que está aqui. Olha aí. Quase tudo de dióxido de carbono. Está se acumulando ainda. A gente vai ter que encher tudo isso aqui. Porque senão o limo vai soltar... O pulmão de... Vai soltar oxigênio poluído na parte superior ali. Eu não quero que aconteça isso. Mas por enquanto está maneiro. E vamos ter... Eu vou testar durante os episódios, né? Quem sabe até o próximo a gente veja se vai cair sozinho o cogumelo. E se essa plantação dessa forma funciona. Só plantação automatizada com roupas. Bom. Eu vou terminando o nosso episódio por aqui. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa controlada nas coisas aqui agora. Tudo geladinho. Tudo gerando energia do jeito correto. Temperatura controlada. E agora com... Os geltonadores aqui quase funcionando. E tem mais coisa para acertar também, né? Mas... Essas plantações aqui eu gostei demais. A plantação de flor de cedo ficou muito legal. Está trabalhando junto com os duplicantes. Ah, aqui faltou colocar carregamento manual, né? Por isso que eles não estão colocando. Ah, não. Está sim. Aqui, eu permiti o uso manual. Agora eles vão trazer terra aqui. Vamos ver. Olha lá. Oito quilinhos de terra. Vai passando por todo o caminho. Chega aqui no meio. O autocoletor já vai pegar. Quando precisar também, né? Espera aí. Uma pequena coisa, gente. A flor de seda não precisa de terra mais. Eu estou esquecendo que ela não precisa mais de terra. Quem precisa de terra agora é o trigo das neves. Então, eu fiz todo esse caminho com autocoletor e tudo mais para nada. Legal. Dá para vocês não fazerem o mesmo erro que eu aqui. É só retirar, né? Inclusive, o autocoletor também, ó. Ele está ali para nada mesmo. Agora que a gente tem a coreira automática com o robô. Caramba, foi... Falei, por que não está indo terra lá, né? O negócio é... Porque não precisa. Super simples. Peço prestado mais atenção, né? É que eu estou jogando na versão antiga ainda, né, gente? Estou pensando na versão antiga. Bom, a gente pode então retirar todo esse caminho aqui. E eu posso usar isso daqui para outra plantação. Melhor. Vou deixar só os robozinhos então trabalhando. Muito bem, galera. Vamos focar aqui na plantação de limo. Que agora está com bastante dióxido. Vou esperar ele até vazar lá em cima, né? E verificar se vai acontecer ou não a colheita automática. Se vai acontecer, melhor para a gente. Dá para fazer uma plantação totalmente fechada. E automática mesmo com os robôs. Bom, eu vou terminando o nosso episódio por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido mais esse episódio de Oxygen Not Included. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série também no canal. Se inscreva no canal e eu vejo vocês num próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu.